Aos poucos as telas vão ganhando cores e formas. Esse trabalho é a retratação da última caminhada de Jesus aqui na Terra, marcada pela angústia e sofrimento. O artista plástico Davi França tem a missão de dar vida através da arte a estes momentos. Por intermédio do Facebook, os trabalhos que eu tenho feito aqui de arte sacra, então chamou a atenção do padre Leonardo Pivata, que é o pároco lá de Cambuí, a cidade de Minas Gerais, perto de Pozo Alegre, e ele achou interessante e me contratou para fazer a via sacra para a nova igreja da Mãe Rainha lá na cidade de Cambuí. Nós vamos fazer 14 estações, normalmente são 15, mas como a gente vai fazer duas colunas de sete quadros, então a gente vai compor 14 quadros. E depois de terminar esse trabalho da Via Sacra, que para mim está sendo um trabalho maravilhoso, que eu nunca imaginava realizar, então acaba até coroando a minha carreira de pintor. Depois nós vamos fazer alguns quadros meio gigantes. Isso aí nós nem começamos ainda. Vamos fazer alguns quadros de Nossa Senhora. e está trazendo muita felicidade e realização para mim executar este trabalho. Para fazer as telas, Davi realizou uma pesquisa, buscou inspirações em artistas renomados. Existem vários quadros de pintores antigos, famosos, da Via Sacra. Então eu faço um catado, eu não faço cópia. Eu procuro captar um pouquinho de cada pintor e coloco o meu traço, a minha impressão. Eu vou colocando personagens, tirando personagens, mas as imagens eu me baseio através de obras já realizadas por pintores renascentistas, principalmente. Davi ainda tem muito trabalho pela frente. As telas vão ser entregues somente no segundo semestre. Com certeza vão embelezar as paredes da igreja da Mãe Rainha em Cambuí, principalmente na Semana Santa do próximo ano. Bem que eu gostaria de terminar este trabalho durante a quaresma, até talvez antes da Semana Santa. Mas é um trabalho árduo, um trabalho exaustivo. O artista plástico concilia sua vida profissional com o amor pela arte de pintar. Para ele está sendo muito gratificante contar um pouco da história do Salvador da Humanidade. E também um grande desafio, porque a gente não sabe realmente, nós não sabemos como era a figura real de Jesus. Então a gente se baseia por pintores do passado e colocamos o nosso ponto de vista em cima deste trabalho. É muito triste, porque eu vejo até a minha esposa, que é muito sensível, ela vem aqui e fica muito sensibilizada de ver o sofrimento de Jesus Cristo. Mas a gente tem que fazer algo semelhante. Realmente, nós que somos cristãos, a gente fica um pouco entristecido com o martírio que Jesus passou. Música Música Legenda Adriana Zanotto